Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre rede disponibiliza maquininhas adicionais gratuitamente para seus clientes devido à situação do mercado neste momento da pandemia coronavírus. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa do Banco Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal. Vamos à nota referente a este assunto. Rede disponibiliza maquininha adicional gratuitamente e reforça compromisso com a liquidação antecipada sem custo para o varejo. Neste momento em que o varejo precisa de apoio para administrar os efeitos negativos causados pelo coronavírus, a rede está cedendo maquininhas adicionais gratuitamente durante 60 dias. No período, os clientes atuais e novos não precisarão pagar pela compra ou aluguel mensalidade das maquininhas extras. Muitas delas vêm sendo solicitadas por quem já oferece ou passou a oferecer serviços de entrega. Adicionalmente, a credenciadora reforça seu compromisso de liquidar recebíveis a custo zero das vendas no crédito à vista, condição que desde dezembro já vem sendo disponibilizado para autônomos, microempreendedores, pequenas e médias empresas com domicílio bancário no Itaú ou em uma instituição financeira. Neste mês de março, a rede prevê pagar cerca de R$ 5 milhões aos varejistas que usufruem o benefício. Essa é a hora de trabalhar em duas frentes. Garantir a quantidade do apoio aos varejistas que concentram vendas presenciais e suportar a migração das vendas para o varejo digital, em especial nas operações de delivery. Por isso, seguimos trabalhando para que nossos clientes, sejam pessoas físicas ou empresas, sintam-se amparados neste momento desafiador, afirma Marcos Magalhães, presidente da rede. A rede vem orientando seus clientes para que eles e seu público higienizem as mãos após o uso das maquininhas e usem, preferencialmente, a tecnologia Aproxime e Pague, NFC, para evitar o contato interpessoal. Neste período, a empresa continua prestando suporte aos varejistas em todo o Brasil, mas com equipes reduzidas, que já foram instruídas em relação aos cuidados para evitar a propagação do Covid-19 nas unidades onde atuam e nas interações presenciais. Bem, gente, temos um vídeo no canal também orientando como lavar as suas mãos, né? Fomos desafiados pelo YouTube, criamos esse vídeo também, disparamos ele em todo mundo, nossos vídeos, né? E também ensinando vocês a usar o cartão neste momento de pandemia da Covid-19, usar o cartão por aproximação, também fiz um vídeo mostrando para vocês. A rede, fazendo isso daí, ela está contribuindo também para esses pequenos empreendedores, pessoa física e jurídica, né? A poder executar aí o trabalho com maestria, tendo a maquininha de cartão na palma da mão e poder continuar com o seu trabalho, com o seu delivery, né? Neste momento que estamos vivenciando a situação do Covid-19. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!